Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não for inscrito, se inscreve, tá bom? E não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, tá bom? Hoje vamos por mais um vídeo, né, aqui no meu canal, tá bom? Vou estar aqui fazendo um vídeo, né, vou estar limpando aqui a casa, tá bom? E vou estar mostrando pra você um pouquinho dessa rotina, tá bom? Então vamos mais um vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom pessoal, eu já terminei de limpar os 3, 4, a sala e agora eu vou limpar aqui a área, tá bom? E vou mostrar pra vocês, tá bom? Legendas Pedro Negri Enfim gente, terminei aqui a primeira parte da casa, agora eu vou para o... E a gente limpando a cozinha, a cozinha é pequena. Os outros cômodo até que é grandinho, mas a cozinha é bem pequena. E aí E aí Então é isso, pessoal. Já finalizei aqui, já finalizei aqui. Acabei de arrumar minha cama. Ali é um espelho. Já terminei aqui, já terminei ali também a sala. Olha gente, aqui também já terminei. Olha gente, aqui também já terminei a cozinha. Eu falei pra vocês que a cozinha é pequena. Cozinha é pequena? Pequeninha. Assim. Olha. A cozinha é pequena. A cozinha não é grande, né? Mas aqui é a sala. E aqui é onde fica as bíblias. Né? Nossas bíblias. Pronto, gente. Já limpei tudo. Tá tudo limpo. Graças a Deus. Cansei. Mas ainda falta a área lá no fundo. A área de serviço. Ainda falta limpar lá. Tá bom? Mas eu vou me despedir de vocês por aqui. Né? Que é pro... Pro vídeo não ficar muito longo. Porque... Né? Fica muito chato o vídeo muito longo. Então vou me despedir de vocês por aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar aqui embaixo seu like. Se inscreva se você ainda não for inscrito, tá bom? Beijo e fique com Deus.